Olha que tá tudo bem E agora eu vou pedir pra ele desenhar ele Então vamos lá É gente, vou desenhar ele Começando com o corpinho dele A boca aqui E os olhinhos dele te doidão Vou fazer a perninha dele só pra zoar ele Como é que ficou? Ficou uma porcaria Ah não Olha a sua nota Ah não Toma Então esse é o meu vídeo Tchau, falou